Então explica pra gente o que é o mindfulness e qual o poder que ele tem O mindfulness é uma técnica, na realidade, lá no oriente, uns milhares de anos atrás, lá no budismo O pessoal já aplicava atenção plena, faz parte lá do budismo, esse mindfulness, essa atenção plena Mas, mindfulness não tem muito a ver com religião, não tem a ver com religião, tem mais a ver com estilo de vida Mindfulness é um estilo de vida, em que foi trazido pro ocidente como uma forma de algo pra gente desacelerar Mindfulness é do inglês, vem a tradução atenção plena Então é você estar presente, atento, sem julgamentos, sem esforço pra isso Com uma atitude de gentileza, de empatia, de compaixão e autocompaixão Que nos traz essa questão de curiosidade A gente chama de mente de principiante A gente olha as coisas como a primeira vez Nós somos mindfulness já desde o nascimento A criancinha, ela é mindfulness A criancinha, quando a gente, você olha a criança ali, você leva dez vezes ela pro parque E aquele parque é extraordinário Mas essa menina já viu dez vezes no parque, o que é isso? Cansou não, cansou não Não, é porque é mindfulness, é tipo, o que que tem de novo aqui? O que que é isso? É aberto pra experiência A gente, às vezes, entra, não, isso aqui eu já sei que vai ser ruim Isso aqui, não, eu vou, mas não sei como é que vai ser Mas não, ele tem essa, a gente trabalha essa curiosidade Esse julgamento, ah, foi ruim uma vez, quer dizer que vai ser de novo? Não, é ausência de julgamento Eu vou ver o que que vai O que que acontece momento a momento Por isso que a gente fala que é o presente Porque quando a gente tá preso pra assado A gente traz uma experiência do passado pra cá e não vive o presente Ou quando a gente tá no futuro, a gente perde o futuro ali A gente tá no futuro e tá perdendo o que tá acontecendo agora Pra que eu construí aquilo ali Então isso é mindfulness, né? O mindfulness, ele é muito confundido com meditação, né, Lutz? Mas o mindfulness é um estilo de vida Existem meditações, mindfulness, mas o mindfulness não é necessariamente o ato de meditar, é isso? É isso, é isso O mindfulness é um estilo de vida Com essas atitudes e características que eu te falei Mas a meditação, ela é uma forma de que a gente pode praticar o mindfulness É como, eu falo muito que é como uma musculação Eu vou dar um exemplo Quando a gente quer pegar um peso Se eu não tô malhando Eu não vou conseguir pegar aquele peso Mas se eu vou lá na academia E faço exercício Exercício do meu músculo ali Se eu tiver que pegar um peso daqui pra frente Eu vou conseguir pegar, porque eu vou ter força A meditação pro mindfulness é isso É como se fosse Academia Pra pessoa Eu vou fazer a prática da meditação Onde eu vou trabalhar A minha atenção Então as meditações de atenção plena Eu vou realmente prestar atenção O que tá acontecendo na experiência naquele momento Não tem experiência certa ou errada Eu vou trabalhando onde vai minha atenção Ah, agora minha atenção tá nos pensamentos ansiosos A minha atenção agora tá no dedinho do pé Minha atenção agora tá na minha boca seca Minha atenção agora tá Lembrando de algo que eu tenho que fazer depois Ah, minha atenção agora tá numa sensação de mal-estado De angústia Então eu treino ali O mindfulness através das meditações Pra quando no dia a dia eu tiver Naquele momento que eu precise realmente aplicar Eu vou tá automaticamente já Percebendo as coisas Com aquelas características que eu te falei E na prática da psiquiatria E na vida de uma maneira geral A gente tem Esse protocolo de oito semanas Que é comprovadamente Cientificamente comprovado De que esse protocolo de oito semanas Que é a terapia cognitiva Baseada em mindfulness Ajuda as pessoas a viverem melhor Tipo, não é só do nada Eu chegar e vou meditar todo dia Mindfulness E vou Tenho uma vida mindfulness Não, entendeu? Porque é um Você começa a aprender Semanalmente Habilidades Que são habilidades E quais que são Essas habilidades assim? As habilidades é isso É aquelas que eu falei A mente de principiante Com curiosidade O não julgamento O deixar ir O não se apegar Às situações Que é o desapego Eu vivi aquilo ali Foi difícil Eu vivi Mas eu deixo ir Porque agora É outro momento A generosidade A compaixão A autocompaixão A empatia São essas habilidades Que a gente vai trabalhando Lá no mindfulness Eu não esforço Eu não vou me esforçar Para ter atenção A atenção Ela vai A gente vai aparecendo Às vezes Degustar um café Eu estou aqui na pressa Eu tomei Três xícaras de café Não sei nem o que eu fiz Meu Deus Eu tomei café hoje Será? Por quê? Porque a atenção A atenção não estava ali Quando a gente bota a atenção A gente otimiza nosso tempo Em muito tempo